Oh shit, here we go again! I did say I wanted you guys to know the outside world But this is still a questionable starting topic Let me ask you this What is this world's true identity? This world's true identity? What kind of question is that? Isso não tava na revisão, eu só copio a revisão e decoro pra prova Ah... Eu acho que sei A verdadeira identidade desse mundo Se eu responder a isso Será tudo verdade E essa mentira Se tornará a verdade Mas... Eu não posso deixá-lo sem resposta Ok, por mais que eu deteste ter que dar essa resposta Eu acho que tá claro aqui o que é Ah... Isso é um pouco irônico se parar pra pensar, mas... Essa é a resposta Tava na cara muito tempo atrás Tava na cara muito tempo atrás What? Isso não tava na cara? Como assim? Um jogo? Ah... Eu sei Não é possível Não é possível, cara... Não é possível que... Isso não faz sentido E... Tava na cara muito tempo atrás Talvez um pouco mais Talvez um pouco mais Talvez um pouco mais Um mundo onde qualquer coisa vai Só existe em jogos What the fuck? Como assim? Se divertindo? Ah... Por que que isso é um jogo afinal? Isso não faz sentido Minha cadeira quebrou Ah... Falando nisso Onde estão as minhas? Meu Deus, nós caímos Isso realmente é um... Um mundo virtual O que isso significa? Nos Ah... Você melhor não dizer Que somos Characters ficticos Aaaaaah... A fundação futura Criou esse mundo Usando um programa chamado O Programa Neo World Isso é muito difícil de reagir Ué, what? É um programa De colocar o usuário Num mundo virtual De sincronizar diretamente Com o cérebro O que significa Eu tô ficando... Eu não tô entendendo mais nada A coisa específica que foi removida dos nossos corpos Ele conseguiu estar falando das nossas memórias na escola O que foi removido dos nossos memórias, certo? Isso é loucura, cara! Então é por isso que não temos nossas memórias de nossas vidas na Academia Hope? Mas isso é... não é? Isso é muita... viagem, cara... Esse mundo é uma realidade virtual criada por um programa de computador Não podemos continuar se não aceitarmos isso Acreditar nele é nossa única opção Cara... Foi tudo tão de repente essa explicação Eu tô em choque ainda Tipo, eu não digeri ainda a informação, sabe? Ahn... Eu nem sei que Truffle Ballot usar Eu tenho um monte aqui Ok Ok É bom, tem um cenário inteiro Nós somos pedaços de memória Cara... Isso tá muito errado Isso tá muito errado Isso tá muito errado Eu tenho realmente que aceitar isso Eu tenho que fazer... Chegar num consenso com Monokuma Eu não quero acreditar nisso mais Eu acho que você não tem que fazer Eu vou ter que aceitar isso Eu acho que você não tem que fazer Eu vou ter que aceitar isso O que isso significa? Se essa for a verdade, então... Não é nada que eu posso fazer Cara... Eu não tenho que ir pra isso Ok, eu acho que é isso Ai cara Eu não queria ter que concordar logo com Monokuma, mas... Ela vai aparecer muito mais e muita coisa, Hashmi Como um adulto? O que isso significa? Desde que nós somos avatars agora Nós olhamos exatamente como fizemos antes de entrar na escola Mas no mundo real Nós já vivemos nossas vidas de escola O que significa que nós crescemos muito mais velhos E entre nós... Numa idade, nós não os reconhecemos E você está dizendo... Isso aconteceu com Hyoko? Parece que Hyoko teve um risco de crescimento durante o ano de escola Parece que o outro cara foi criado por Monokuma Eu não acredito nisso Você está apenas fazendo mal Mas se vocês apenas tiverem perdido a memória Seu corpo ainda deveria ter crescido durante aquele tempo, certo? Então vocês deveriam ter sentado que seus corpo iram através de risco de crescimento Mas por que vocês não se reconhecem? Porque nós não nos conhecemos antes de perder nossas memórias Porque nós não nos conhecemos antes de perder nossas memórias Se todos nos conhecemos depois de perder nossas memórias de escola Ele não teria notado a diferença Pera, quem... Ah? Jogo, não me faz isso Ah, pera Eu já sei Eu já sei O Kazuichi Ele notou a diferença também da... 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 Wait, what? Ah? Pera, não é... Ok, agora você me pegou Que... Se não conhecemos antes, não sabíamos se envelhecemos ou não Olhando um para o outro Ah... Se não era o Kazuichi, então... Ele não teria notado a diferença Ah... O Kazuichi Opsi Kazuichi... E se não é você, então... Ah, pera O Fuyo Rico Eu sabia desde o inicio Eu só estava testando vocês Hey, Fuyo Rico Você conhece o Peco há muito tempo, certo? Sim Agora que você menciona isso Parece estranho Agora que eu penso sobre isso É definitivamente estranho Estranho? O que é? As nossas memórias de escola Quanto de quantos dias de custo foram tirados Como os criadores do Programa Neo World Só a Fundação futura saberia os detalhes Mas... Quanto de dois ou três anos, eu acho É, eu imaginei que fosse esse tempo 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 Sim Sim Então, isso significa que a nossa memória É outra de uma das mentiras de Monokuma? A sua refusão de aceitar a sua memória Isso não é possível, cara? Eu posso sentir meu coração, e eu sei o que eu sinto. Então, o que você chama essas coisas que eu sinto? Você está dizendo que são todos mentes? Só porque é um jogo, não significa que tudo foi mentes. Você ouviu que quando você está hipnotizado para acreditar que você foi morto, uma marca de morto realmente aparecerá? O que? Então, se nossos céus acreditaram que algo é real, não é diferente do que se isso realmente aconteceu? Agora que você mencionou isso, eu ouvi de um fenômeno bem similar àquele. Vamos lá. Em um país distante, havia um experimento procurado em um dos seus prisioneiros. O prisioneiro foi confundido, encolhado para um chão, e tinha pequenas ferramentas aplicadas para os pés para derrubar o seu sangue. O prisioneiro foi deixado em casa da sala de experimentos, como o som de sangue derrubando o sangue derrubou por dentro da sala. Mas, na verdade, o seu sangue não estava sendo hidratado. Ele foi simplesmente forçado a ouvir o som de sangue derrubando a água, mas ele acreditava que estava morrendo até a morte. Mas, apesar disso, o prisioneiro ainda morreu. Como esperava, Miss Sonia. Eu tenho muito tempo livre. Cara... Isso é insano. A isla de Jabberwock que nós vivemos. Claro que isso também é um mundo virtual. É tudo falso. Tudo isso que a gente viveu, todos esses cenários. Isso explicaria os glitzes que a gente está vendo, mas... A lua, a lua, os bairros, tudo. É tudo um mundo virtual criado pelo Programa Neo World. É muito difícil de acreditar. É só como esse espaço que estamos vivendo agora. Agora, o que nós vemos antes de nós é um ambiente virtual criado pelo Programa Neo World. Parece verdade, porque nossos cérebros pensam que é verdade. É por isso que... No final... No final... Ah... Alô? Sol... Ei! Ei, não! Volta aqui! Câmera! Isso foi... Isso foi... Só uma criação? Essa é a verdade. Holy shit! Meu Deus! Eu já estou enjoado. A verdade é que... A verdade é que é tudo uma mentira. Essa... Essa é a verdade desse mundo. Se tudo é uma mentira, então... O que nós devemos acreditar? Quem importa se é uma mentira? Ei, o que você está fazendo? Eu quero dizer... Se isso realmente é um mundo de jogo, tudo que aconteceu aqui, aconteceu dentro do jogo, certo? Certo. Então isso deve ser... Pera! É isso? Não, não seria tão... Gratuito assim, não é? Mas, mesmo assim... Eu não acho que seria tão fácil. Não sorriam ainda. O que é que é isso? Você estava dizendo que todos estão ainda vivos? Não! Não! É isso? Não é isso, certo, Monokuma? Ah, não é isso, Monokuma? Ah, não é isso. O que é tão engraçado? Se uma mentira é uma mentira, pode ser a verdade. Isso é o que você disse antes, Fuyuhiko. Não me diga. Você quer dizer... Ah... O Programa Neo-World não é apenas qualquer coisa. O Programa Neo-World não é apenas uma mentira. Ah... E, falando daquela realidade, se o avatar do jogador experimenta morte, seus cérebros, dentro de seus corpos, vão parar funcionando também. Estamos na décima hora da temporada de Sword Art Online, pessoal. Agora o querido tem um braço mecânico. Uhu! Então... todo mundo que morreu... Não é como se os corpos deles estão completamente mortos. Então eu não posso dizer que é uma morte verdadeira, mas... isso é por isso que é realmente cruel. Ou seja, tudo que está restante deles são os corpos vazios. Você está dizendo que eles nunca se despertarem... de novo? Ah, não... Ah, eu sabia que eles não vão morrer... Ah, não... Ah, eu sabia que eles não vão morrer... tudo que... tudo que eles estavam fazendo? Não pode ter sido! Não... Monomi e Chiaki... Eu não vou... 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 Eu entendo. Então o nosso verdadeiro inimigo é a Fundação do futuro! Não, não é! A Fundação do Futuro é nosso verdadeiro inimigo... Não! Você sabe disso, não sabe? É isso... É isso mesmo? Não, não é! A resposta é clara! Eu já te dei a resposta! Nem precisava de um troço desses! Meu Deus! Legal! Vou deixar de ser chato! Que já foram tantos trials e que eu já estou craque nisso! O programa Neo World foi desenvolvido pela... A Fundação do futuro, certo? Não, não foi... Quer dizer... Tá, eu não sei... Talvez tenha sido mais... Não, não significa que... É tudo que a Fundação do futuro está fazendo, certo? Mas talvez não seja o... O inimigo é a Fundação do futuro! Ahn... Eu quero dizer... Um grupo que faria um jogo de morto! Não! Mas o Makoto está com eles, não está? E a Fundação do futuro é... Não me... Não me façam pensar coisa errada, cara! Eu estou esse tempo todo achando... Achando que o Makoto é do bem! Não, não pode ser! Gente! Acorda! Eles não... Eu não sei se é aqui... Tomara que seja... Não, não é! Ai, caramba! Eu peguei a Truth Bullet certa também, eu não sei! Eu estou muito confuso! Calma! Eu peguei a Truth Bullet que eu não queria! Eu acho que é essa do programa de Novo Mundo! Eu tenho que contralizar o argumento da Kani! E o inimigo é o f... Eu quero dizer... Não, eles não fizeram um Killing Game! Não, isso é errado! Talvez seja confirmado que eles tenham feito o jogo... O projeto do Novo Mundo, mas... O Killing Game é do Monokuma! Sim! Por causa do vírus! Eu estou gritando com o personagem 2D de jogos! Monokuma! É! Ah, meu Deus! Sei que lembrar isso! Ah, minha boca ali no fundo! Monomi! Monomi! Que tipo de papel que ela tinha nesse mundo como ela tinha nesse mundo? Ei! Não muda o assunto! Eu entendi! Está claro! Ela era a observadora do programa Neo World, não é certo? É certo! Ela era uma NPC que foi assinada ao papel de observadora! NPC? O que é isso? Como assim? Você é do Japão e não sabe o que é um NPC? Akane? Meu Deus do céu! Troca de lugar comigo! Obrigado, Kazuhishi! Muito obrigado! Monomi! Existência foi criada completamente pelo programa! Só para monitorar os 15 de vocês! Por favor, espera! Você só disse 15 pessoas? Oh! Você esqueceu como contar! Nós somos 16 pessoas em total! Ele provavelmente estava excluindo o outro observador! Huh? Outro observador? Vamos ver! Além dos 15 participantes, Há dois observadores no programa Neo World. Um deles era Monomi. E o outro era... Poderia ter sido Chiaki? Sim, você está certo! Você está dizendo que Chiaki era um NPC? Ei, eu devia estar frustrado! Eu peguei na calcinha dela, cara! De um NPC! Você diz que ela era apenas um programa? E ela não existia na vida real? É... Então... Ela não era humana? Akali, para! Já deu! Já entendi! Fui doentinho! Tá bom? Eu não faço mais! Eu não sabia! Ela nunca... Existiu apesar de tudo! Ela não era... Humana? Não, isso não é isso! Chiaki estava realmente vivo! É! Pera, que? Mesmo se ela fosse uma existência virtual, ela estava realmente vivo! Hum... Tá, Hajime, agora você passou dos limites. Eu sei que sua wife é especial, mas ela não existe! Tá bom? Ela não existe! Elas nunca existem! Ela salvou nossas vidas, você sabe? Não se torne tão mushy em um personagem de jogo! Calma! Ela não era apenas um personagem de jogo, ela era um sucesso para o mundo ender. Oh! Destruidor esse mundo? Agora que você menciona isso, você referiu à Fundação futuro com esse nome antes. Isso significa que tudo foi um sucesso, certo? Então nós pensamos que a Fundação futuro era nosso inimigo. Para todos que estão aqui! Para todos que estão aqui! Não há dúvida que a Fundação futuro também é um fim de mundo! Pelo menos para todos que estão aqui! Hã? Para todos que estão aqui! Ei, o que você quer dizer, para todos que estão aqui? Por que você nos empolgou com você? É... É apenas um sucesso. Eu não acho que seja. O Monokuma não faria isso para uma situação dessas. Monokuma, o que exatamente você é? Por que você não... apenas nos mostre a sua própria própria própria? O que? Você não pode falar? É... É cobrado de você que... apenas nos ignoram! Antes de eu revelar minha verdadeira identidade para vocês, parece que o Mane Casta finalmente chegou! O que? O Mane Casta? Não! Falando de que, esse cara é um membro do World Ender! É quem eu estou pensando! O que? O World Ender? Não é ele! É ele! é ele! Ele não é ele! É ele! O que? É ele? É! 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 O que? É! O que? É! Eu estava esperando para você, Makoto! Você chegou finalmente! significa que ele faz parte do fim do mundo. Ei Makoto, eu sei muito o que explicar, cara. Meu nome é Makoto Naegi. Como você, eu também sou um estudante antigo de Hope's Peak Academy. E agora eu sou um membro da fundação futura. Você é da fundação futura? É alguém como você, que de repente apareceu. Eu entendi. Você veio para nos salvar, certo? Então, corre e nos salvar! Ei, o que aconteceu? Se ele estivesse sendo cauteloso... Claro, eu não me importo rescatar vocês, mas antes disso... Vocês precisam acertar completamente a situação em que vocês estão. Por que você acha que a fundação futura decidiu colocar vocês no Programa Neo World? Quem importa? Corre e nos sai daqui! O Programa Neo World tem outro nome. O Programa de Restauração da Esperança. Por agora, você deve entender suas próprias identidades. Ah? As próprias identidades? Não! 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 Não me diz que... Antes de você chegar aqui... O Monokuma deveria ter mostrado vocês alguns detalhes. Não é possível! Coloque-os todos juntos... E tenta pensar sobre isso. WTF? Juntar tudo... E pensar... Eu acho que já sei o que é! E se for realmente isso... Ai meu Deus, é uma imersão lógica. Isso é muito anticlimax. Ok, vamos lá! Eu estou na frente de uma cota aqui. Eu não posso... Arruinar a minha reputação. Big Mac! Olha só pra mim! Eu treinei muito no Tony Hawk... Oh fuck! Sério! Tá bom! Não olha... Quer dizer... Agora! Pode jogar agora! Calma! Ok! Direita! Nossa, cara! Eu sou muito bom nesse jogo! Makoto! Olha só pra mim! Eu não sou tão bom quanto você, obviamente, mas eu faço o meu melhor pra conseguir o melhor de resultados e me esforçar. Um dia eu quero ser igual a você quando crescer, eu juro! E quem sabe casar com a Kirigiri? Ahn... Quem são os skins sobreviventes da Hope Spirit Academy? Ahn... O... Raj e meus outros, não é? Tem que ser isso! Só pode ser isso! É, ok! Viu só, Kyoko? Eu sou bem legal, viu? Ahn... Quer dizer... Makoto! Você viu? Eu sou bem legal, Makoto! Definitivamente não gosto da Kirigiri, sua garota! Ai, cara... Como eu queria ser o Makoto! Ahn... Foco! Deus! Foco! Raj e me... É... Ok! Pula! Passa! Segura questão! Quem são os remanescentes do desespero? Esse é o problema! Era isso que eu temia o tempo inteiro! E eu acho que a resposta é clara! Os remanescentes do desespero... Somos nós! E é por isso que estamos no programa de restauração da esperança! WTF? Eu achei que eu passava ali no meio! Cara... Se você pensar desse jeito... Significa que a gente já teve... Já... Que já tivemos desespero dentro de nós! E nós estamos nesse programa de computador para... Sermos restaurados! A Fundação do Futuro tava tentando nos ajudar! Eu não sei como funciona esse programa, mas... Ahn... Por que o Raj e os outros foram colocados no programa do Novo Mundo? Para... Recuperar-se do des... Para se recuperarem do desespero! Bom, essa é a intenção que eu tô imaginando da Fundação do Futuro! Não consigo imaginar... O Makoto fazendo nada de errado pra gente! É! Ok! Ué! Ué! Não! Não tinha acabado! Eu pulei de felicidade ali! Oh, Danganronpa! Ok! Agora sim acabou! E essas respostas me assustam! Eu não queria estar certo sobre uma delas! Poderia ser? Os sobreviveros da Academia de Hope's Peak? E os reminentes do Desespero são... Sim! As duas dessas frases se referem a vocês! O que? Como? Não só vocês são os sobreviveros da Academia de Hope's Peak... Vocês também são os sobreviveros do Desespero Ultimate! Oh! Desespero Ultimate? Isso... Isso só pode ser... Não seja estúpido! Ok! O que é que a gente... As nossas memórias? Talvez... Nós tomamos 15 de vocês como sobreviveros da Academia de Hope's Peak... Isso não é possível! Mas, após mais uma investigação... Nós descobrimos uma verdade inocente! Os 15 pessoas que nós adquirimos... eram, na verdade, os reminentes do desespero! Isso era... Nós? Não é possível! O que é esse... O desespero Ultimate? Eu lembro de ouvir que são os caras perigosos que eram responsáveis pelo terrorismo... Kuretais e guerras... Sim... Eles são responsáveis pela tragédia... E trazem o caos no mundo! Que que é isso? Desespero em forma humana... Mas, estudo devido da humanidade... E é isso que vocês realmente são! Isso é muito pesado e... Assustador esse olhar, cara! O desespero Ultimate não se importam sobre princípios ou moral... Eles só se expõem o desespero em todos os que vão! Isso é loucura! Não é... Não pode ser verdade! Eles vivem somente para tormentar tudo! Para cair tudo! Para matar tudo! Aquele gordo ali parece o ratinho! Você era da Yakuza, cara! Isso é loucura! É verdade! Não há jeito! Não há jeito! Não há jeito que todos somos o desespero Ultimate! Eu tô... Eu tô em choque ainda! Nagito provavelmente fez o que ele fez... Porque ele conseguiu aprender a verdade incrível! Ele sabia? Ele sabia? Ele é o único que sabia essa verdade antes de vocês! Foi uma recompensa especial para acelerar a sala final final! Essa era a recompensa! Ele sabia desde o início! Aliás, desde essa hora... É por isso que ele tava agindo daquele jeito! Era por isso que desde aquele capítulo ali ele ficou agindo com o desprezo por nós! Não! Ele tinha profissões desde depois que você entrou na escola! Mas Nagito destruiu-os antes de que você o viu! Não é possível, cara! Por que? Por que você sabe algo assim? De qualquer forma... É a verdade absoluta que o fio tinha profissões sobre vocês depois que você entrou na escola! E depois que Nagito obter o fio e aprendeu a verdade... O que ele tentou fazer com vocês? Foi naquela trial, não foi? Foi na trial que ele morreu! Ok, calma! Deixa eu segurar algumas letras aqui! O que ele queria com aquela trial era revelar o traidor! Ir nos matar, talvez? Matar... Matar todos nós! É isso! Olha na cara esse tempo todo! O motivo pelo qual ele queria fazer aquilo na trial... Era porque ele não via esperança na gente! Literalmente ele não via esperança! Ele tentou... Matar todos todos, além do traidor! É verdade! Depois de ver o fio, ele aprendeu que todo mundo, incluindo ele, era o desespero ultimo. E você tentou matar todos, além do traidor! O que ele tentou matar a gente? Porque nós somos o desespero ultimo? Sim... Porque do seu amor por esperança e do seu desespero ao desespero. Eu meio que... Entendo isso... Não se preocupe com nós! Por que temos que ser tratados como os caras ruins? Deve ter algum tipo de erro! Não há forma de que somos o desespero ultimo! Eu não preciso de um desespero assim! Pode parecer incrível, porque vocês apenas têm lembranças de antes que vocês entraram na escola. Mas tudo aconteceu na Academia de Hope's Peak. Você foi desesperada por desespero ultimo, porque na Academia de Hope's Peak, você estava em contato com ela. Ela? Não! Não me disse que ela... Não é possível. O verdadeiro desespero ultimo. Junko Enoshima. Droga cara... Ela influenciou vocês fortemente durante o seu tempo na escola. E é por isso que você se tornou o desespero ultimo. Para eliminar essa influência, você foi colocado no Programa de Restoração de Hope. É isso... Por que você levou nossas lembranças de escola? A razão de que você está capaz de agir como seus próprios próprios, é porque você está dentro do Programa Neo-World. Mas os seus corpos verdadeiros no real são diferentes. No mundo real, você é parte de um grupo que destruiu sua família, amigos e mesmo seu próprio corpo. E nós, amigos, amigos e nossos próprios corpos? Você está exagerando um pouco? Ele está certo! Não há jeito de fazermos algo assim. Isso é loucura, cara! Não se livra da verdade! Ué, como assim? What the fuck? Hã? O que está acontecendo? Hajime? O que... O que foi isso agora? Foi uma memória? Mas... Aquela pessoa... Era o Nagto, certo? Espera aí... Não me diga que... Eu me lembrei? Está dizendo que a pessoa que estava com o Nagto naquele navio era... Era eu? Tem alguma coisa muito errada aqui... Como assim? Eu era aquela pessoa que estava no navio com o Nagto? Isso não faz sentido! Agora, enfrenta o que você fez! E, daqui a pouco, você finalmente vai levar seus primeiros passos no caminho da esperança! O... 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 O que está acontecendo, cara? Se eu estava naquele navio, como que eu me esqueci disso? Se a fundação no futuro tirou as memórias da nossa escola na nossa cabeça? E nós já estávamos no navio? Como que a gente esqueceu daquilo? Tem sim! Óbvio que tem! Eu não sei quanto é isso! Eu acreditaria no Makoto! Como é que isso era impossível? E nós até destruímos seus próprios corpos! Que porra? Como você pode dizer que nós fizemos tudo isso? Eu não estou tentando? Eu estou tentando? Eu estou tentando? Estamos sendo tentando pela fundação futura! Não, não... Eu não acho que ele esteja mais... Talvez? O Makoto nos trairia assim? Isso não faz sentido! Eu acho que eu... Eu acho que eu já sei onde eu tenho que atirar! Mas ainda assim, cara! Eu não posso aceitar que nós éramos um... Remanescente do desespero! Sim, tem! Eu não sei quanto é isso! Eu ainda estou muito confuso, cara! Você matou seus amigos e família! Eu quero confiar totalmente no Makoto, mas... É isso daqui, não é? É a visão que eu tive do Nagito! Com aquela mão da Junko! Eu não acredito! Eu acho que... Essa memória que eu senti... Era realmente uma memória do mundo real! O que o Nagito fez foi... Ele cortou seu próprio braço... E... Transplantou uma braço de uma mulher? Não apenas nenhuma braço de uma, Foi o braço de Junko e Oshima! Loucura, né? Loucura, né? O que mais de ruim a gente fez? Nós, exceto o Nagito! Eu, eu estou muito desculpa, eu não me sinto muito bem. Onde está o banheiro? É apenas um jogo, então por que não deixe-o? Eu tenho certeza de que um pouco selecionaria isso. É muito rápido que você se sente. Não é mesmo a pior coisa que o desespero final fez. O que é isso? O que é isso? Alguns deram a pele e a boneca através de um jejum continuo. Para chegar ao desespero da maldade. Os outros deram suas próprias famílias ao Junko. Só para fazer experimentos de matemática sobre eles. Não é só isso. Depois da morte da Junko. Eles mataram muitas pessoas por forçar eles a cometer suicídio. Uma pessoa até implantou um dos olhos do Junko em seu próprio soque. Talvez eles queriam ver a sua desespero. E não só isso. Alguns até tentaram ter crianças com o corpo do Junko. Cara! What the fu- Isso é impossível! Alguém iria tão longe assim! Você sente desespero em si no mundo real. Eu entendo essa sensação. Mas não há necessidade de se preocupar. Se você só avançar para a esperança que eu ofereço. Você definitivamente vai ser seguro. Você vai nos salvar? Esse é o meu objetivo. É por isso que o Programa Neo World também foi criado. Você nos colocou dentro desse Programa. Para que você possa nos salvar? Isso faz sentido. Essencialmente, a sua cohabitação dentro do Programa Neo World era apenas uma simulação. Se nós eliminarmos as memórias do seu tempo na Academy Hope's Peak, E também eliminar o seu desespero? Então, você está dizendo que isso era como um teste? Eu acho que eu posso dizer que o teste foi um sucesso. O que? Pera, você... Não é possi... Isso é mentira. Não. Isso é por isso. Tudo que você precisa fazer é escolher para graduar. Quem é você? Se eu puder fazer isso, nós podemos sair daqui. Mas, se você graduar daqui, suas memórias de escola nunca voltarem. Isso... Isso é mentira. Isso tem que ser mentira. Ele está agindo muito estranho. Se você escolher para graduar, e o Observer determina que não há problemas. Você vai completar o Programa de Restoração de Esperança, E seu avatar vai ser uploadado em seu corpo real. Uploadado? Isso em qualquer pessoa. Ele matou pessoas para testar isso. Esse não é o Makoto. Não é possível que esse seja o Makoto. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. Eu só não sei o que é, mas... Me diz que eles estão bem. WTF? Por causa de um teste? Ah, fracass. Não é possível. Eu não quero acreditar que ele é uma... F*** de f*** de f***! Ahem, por favor, olhe esse livro flipbook para um rápido acessamento de suas opções. Que? Eu estou muito frustra... Ah! Se você escolher para graduar, ele transferirá suas memórias em jogo, mas suas memórias de escola vão ser embora. para sempre. Infelizmente, as pessoas que já morrerão vão não ser capaz de acordar. Só uma ideia. O que vai acontecer se nós não escolhermos graduar? Você vai ter que continuar vivendo sua vida tropical. Isso não é... Isso não parece bom. Ei! Por que você tem que perguntar algo assim? Bem... Mesmo se nós acordarmos no mundo real, nós todos somos mais arrumados, certo? Se isso é o caso, então talvez ficar nessa isla é... O que você está dizendo? Talvez essa seja a única opção? É, mas... Não! Vamos jogar esse jogo sempre e sempre! Não! Não! Não seja ridículo! Se eu ficar em um mundo mais arrumado, eu realmente vou descer. Mas ainda... É realmente ok sacrificar os outros apenas para nos salvar? Cara... Eu não sei! Você está perguntando isso agora? Se não sairmos daqui agora, então o que foi tudo que fizemos até agora, até agora? Foi pra... Ah! Você está certa! Nós temos tentado desesperadamente sobreviver até que possamos finalmente deixar esse lugar! Se não sairmos daqui agora, todas as mortes dos outros serão em vão! Eu... Sei disso, mas... Tem alguma coisa muito errada aqui, cara! Alguma coisa não está cheirando bem! Tanto nessa risada quanto... Alguma coisa não está certa! Sim! Por que o Monokuma não está tentando nos impedir? E além disso... Ele vai ficar quieto sem fazer nada enquanto estamos deixando o mundo do jogo? Então... Tudo que o Monokuma fez também seria inútil! Não apenas isso... Mas o Makoto também parece muito suspeito! Ele disse aquelas coisas e... É realmente certo nós acreditarmos nele! Por mais que eu confie no Big Mac! Por mais que nós tenhamos... Ficado um jogo inteiro na pele dele! Esse não é o Big Mac que eu conheço! Esse não é o Makoto na Egg que eu conheço! Tem alguma coisa errada aqui! Deveríamos... Sair... Ou...